Fala pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre uma coisa que muita gente vem me perguntando desde que eu voltei de Nova York para o Brasil, que é o porquê eu tenho vontade de Nova York para o Brasil. Bom, eu até anotei bonitinho alguns dos motivos, nem sei se são todos, mas são muitos motivos, porque eu sei que as pessoas ficam com raiva. Tem até um vídeo meu, eu vou botar aqui o vídeo, eu falando mal da Times Square. Daqui até umas quatro quadras para cima só tem turista aqui, ou seja, é um bando de formiguinho, parece um formigueiro isso aqui. Hoje está até tranquilo porque está meio que chovendo, mas fica todo mundo se acutuvelando para consumir, 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 e é tudo turista. Nova Yorkino mesmo, é o que mora aqui, ou porra, pode nem ser americano, mas que mora em Nova York e não vem para cá, as pessoas evitam vir para cá ao máximo, porque aqui é uma ilusão. As pessoas falaram muito mal de mim. Foi num outro canal que eu participei, quando eu morava em Nova York, e eu critiquei muito a Times Square e me esclacharam a beça. Então eu sei que quando você fala de Nova York, as pessoas têm muito esse sonho de Nova York, né? E é um sonho mesmo Nova York, eu vou falar aqui depois um pouco sobre isso. Então as pessoas ficam com raiva, não aceitam, falam que o problema deve ser meu de eu ter querido voltar de lá, mas não é bem assim, eu tenho provas. Primeiro de tudo eu queria dizer que sim, eu vivi um grande sonho em Nova York. Eu morei oito anos em Nova York, eu tenho certeza que os três primeiros anos lá foram provavelmente os melhores anos da minha vida. Então hoje sim, apesar de eu ter voltado de lá com gosto, eu já estava bem cansado, talvez os dois últimos anos, talvez o último ano que eu morei lá, tirando o fato da minha filha ter nascido lá, foram os piores da minha vida. E eu vou explicar um pouco aqui por que isso também. Então é o seguinte, eu entendo perfeitamente, eu converso isso muito com amigos que querem morar fora, tem o sonho de morar fora, muitos em Nova York, outros em outros lugares, enfim, que eu acho super válido morar fora. Cada pessoa é uma pessoa, umas pessoas querem mais, outras menos, umas aguentam mais, outras menos, umas querem passar um curto período, outras querem passar a vida inteira, querem sair desse país para sempre. As pessoas têm muita raiva do Brasil e eu entendo que quem nunca saiu do Brasil tem muita raiva do Brasil, as pessoas têm diferentes experiências aqui, e a minha experiência no Brasil tem muitas coisas ruins, mas não é das piores. Eu entendo que o Brasil como país, muitas pessoas têm experiências horrorosas aqui. Então, esse sonho de ir para fora é um escape do que uma coisa que eles odeiam tanto. E eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, tem que correr atrás desse sonho de ir. E acho super válido ir também, não só ter o sonho, como ir, executar e dar a cara a tapa, porque também não é fácil, e viver esse sonho e depois voltar para contar a história ou ficar lá para contar a história. Eu tenho fixação por perguntar para as pessoas qual experiência elas tiveram morando fora, seja onde for. Mas, especialmente, Nova York ou outras cidades que eu conheço, eu já morei, como Barcelona, Tóquio. Eu fico muito curioso. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas que já moraram fora ou que moram fora, quem gosta ou quem não gosta. E eu faço uma pesquisa sempre de quem gosta, quem não gosta, quem quer morar no Brasil. E tem alguns fatores que eu queria falar. 90% dos brasileiros querem voltar para o Brasil. Os brasileiros que não querem voltar para o Brasil é alguém que bombou muito nos Estados Unidos ou qualquer outro país, ou brasileiros que têm uma vida muito ruim aqui, seja financeiramente, seja porque se decepcionaram com alguma coisa, alguma violência, por exemplo, ou então pessoas que odeiam a cidade onde nasceram, não têm uma raiz, às vezes não têm família, não têm amigos antigos, enfim. Dos gringos, em Nova York eu fazia essa pesquisa também. E a maioria dos gringos, não a maioria dos gringos, sul-americanos querem sempre voltar para a América do Sul. Por isso que eu cheguei à conclusão que a América do Sul é muito bom. Eu sei que é controverso a minha opinião, mas as pessoas não têm tanta vontade de voltar para casa. Tem sim, mas menos que o brasileiro. Acho que outras nacionalidades ficam nos Estados Unidos, principalmente de países que têm problema de liberdade religiosa, alguma coisa desse tipo. Já estou eu mudando o assunto do vídeo. Então, continuando aqui no assunto do porquê eu voltei de Nova York, tem a primeira questão, que é a questão de sermos sempre imigrantes. Nos Estados Unidos tem, sim, um preconceito com o migrante, com o brasileiro. Isso, às vezes, não é tão marcante, principalmente em Nova York, que as pessoas são mais liberais, têm a cabeça mais aberta e tal, mas ainda assim existe, as pessoas fingem que não existe. Muita gente tem preconceito, sim. Então, eu acho que tem essa questão que atrapalha muito. O fato de você ser, estar fora do seu país, ser sempre um imigrante, por mais que você se instale, você, às vezes, até crie família lá, seus filhos nasçam lá, você sempre vai ser um imigrante e isso me afetaria muito e me afetava no tempo que eu estive lá. Algumas pessoas lidam melhor, outras pessoas lidam pior. Então, essa questão foi um fator não dos maiores, mas que também contribuiu para eu não querer ficar mais lá. Então, eu acho que isso talvez afete não só a mim, mas outras pessoas. E aí tem o lado de cá, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma família, não é enorme, mas uma família bem unida, e algumas pessoas, e a família está crescendo, eu tenho primos, minha irmã tem uma filha pequena da idade da minha filha, meu irmão tem dois filhos um pouco mais velhos, eu tenho primas que também daqui a pouco vão ter filhos, e a minha família está crescendo, eu tenho meus pais que estão envelhecendo, a minha avó que ainda é viva, eu tenho muito apreço e isso conta muito para mim, apesar de eu ter viajado 15 anos da minha vida por aí, 8 anos em Nova York, enfim, em outros lugares, eu comecei a sentir muita saudade disso. E eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais saudade você sente dessas coisas. Então, também, eu sempre falo que quem quer ir morar fora vai logo, o mais jovem possível, a minha filha vai incentivar ela a viajar entre 18 e 30 anos, porque depois eu acho que é natural a gente querer ir diminuindo a velocidade, voltando para a nossa família. Também tenho amigos aqui no Rio de Janeiro, muito antigos, enfim. Então, isso conta muito. Eu amo o Brasil, eu amo as pessoas no Brasil, eu amo a comida do Brasil, eu amo a praia aqui no Rio de Janeiro. Eu não vivo sem praia, quando eu dou um mergulho no mar, eu não tomo conta de mim, assim. Eu pegava onda, agora eu parei, mas eu pego onda, pego onda. Vou voltar. Então, todas as coisas que eu faço aqui me dão satisfação. No momento, a única coisa que não me dá satisfação é que o... que de trabalho está muito ruim. Realmente, eu acho que é esse. O grande problema daqui é a falta de dinheiro, de trabalho, violência, corrupção exercebada, porque corrupção tem em todo lugar do mundo, mas no Brasil, infelizmente, é mais. E por aí vai, né? Não estou aqui para ficar falando dos problemas do Brasil. O amor pelo Brasil, pelas pessoas daqui, pela minha vida daqui, pela cultura do Brasil, e coisas pequenas, que a gente também vai ficando mais velho, vai percebendo que a vida é feita de pequenas felicidades. Então, o fato de eu ir na esquina comer um pão francês, que lá em Nova York não tinha, eu tinha que ir num lugar lá longe para comer um pão francês, ou um requeijão, que eu gosto, ou uma carne, que a carne lá é cara e ruim, um churrasco com os amigos, que eu tinha que ir também lá longe para comprar uma carne para fazer um churrasco. Algumas coisas assim que aqui, realmente, um bate-papo com caixa do supermercado, com o porteiro do meu prédio, com o cara da esquina, todo mundo... Hoje eu fui no supermercado, a mulher que fica ali no elevador puxou o assunto comigo, a gente bateu o maior papo. Eu adoro essas coisas e lá fora, principalmente Nova York, não existe. Então, voltando ao assunto de Nova York, Nova York é uma cidade muito acelerada, muito acelerada. Eu tive crise de ansiedade lá, eu tive pânico um dia, uma outra história. Uma cidade barulhenta, você pode ver que qualquer vídeo de YouTube ou de filme tem aquela sirene, porque é verdade, tem sempre uma ambulância e uma polícia passando. Tem pessoas correndo, as pessoas esbarram em você, as pessoas não pedem desculpa, tem um maluco na rua gritando e você pega o metrô e o cara fez cocô no chão do metrô e tem briga dentro do metrô e é uma cidade que não para. É uma cidade louca mesmo, igual aqueles filmes e que a gente vê no filme, e eu cresci vendo filme de Nova York e hoje em dia eu vejo filme de Nova York e eu amo mais ainda, porque eu reconheço tudo que eu vivi lá nesses oito anos. Tem um lado bom disso, efervescente, novidade, sempre coisas acontecendo, mas tem um lado muito ruim, que você fica muito ansioso. Os seus sentidos ficam todos muito aguçados, o barulho, as coisas que você vê, a poluição visual, a poluição auditiva, whatever, sei lá como é que fala isso. É uma cidade que você não para e você anda de metrô, ninguém tem carro lá. Aqui no Brasil também tem muita gente que anda de metrô e ônibus, eu sei, mas eu graças a Deus tenho meu carrinho e eu valorizo muito isso hoje, porque eu posso entrar no meu carro, aquele silêncio, bota a música, escolho minha música, eu vou sozinho dirigindo, é uma beleza isso. Mas então, mais em Nova York, todo mundo anda de metrô e o metrô é muita zona, muita gritaria, muita gente, briga, porrada, cocô, drogas e... Enfim, é muito doido. Isso no dia a dia vai te deixando muito mal. Aliado a isso, tem o inverno nova orquino, que faz menos 20 graus, muita gente também não sabe disso, faz muito frio, então você vai ter que usar muito casaco, eu odeio frio, é muito, muito, muito frio mesmo, você tem dias que você sai e o teu casaco nem adianta. O casaco é tão pesado que faz peso no meu pescoço, eu fico com dor de coluna que eu já tenho dor de coluna. No verão é muito quente, muito quente e úmido, tipo o Rio de Janeiro ou pior às vezes. Então, é muito frio no inverno e muito quente no verão. Realmente, o outono e a primavera são maravilhosos, são uma temperatura maravilhosa. Mas o problema do outono é que você já começa a ficar com medo que está vindo o inverno. Eu lembro quando começava o outono era lindo, tem literatura perfeita, a cidade fica diferente, mas eu começava a ficar com medo que eu sabia que estava vindo o inverno. E na primavera, realmente é uma delícia quando acaba o inverno e você vê que está esquentando os passarinhos saindo, as árvores, as folhas crescendo. É muito legal mesmo isso. Até escrevi um livro infantil, depois um dia, quem quiser conhecer, que é sobre a história de uma árvore, que eu me baseei na árvore que tinha no meu jardim na minha casa lá em Nova York. Vou mudando de assunto. Então, Nova York é esse centro do mundo que não é para qualquer um. Tinha um amigo meu que morava lá em Nova York e ele falava que a gente era sobrevivente. E é verdade, uma pessoa que se propõe a ir para Nova York é um sobrevivente. Ficar em Nova York, inverno, verão, aluguel, o aluguel mais barato que você vai encontrar lá. Para dividir um quarto com três, quatro pessoas num lugar longe da cidade, ruim, você vai gastar 800 mil dólares por mês. Mais todos os seus custos. Então, para você conseguir ganhar dinheiro ou juntar dinheiro em Nova York não é fácil, é muito difícil. Então, depois de tudo isso, ainda tem a questão financeira que é uma cidade que te oferece muita coisa, mas muita coisa você gasta dinheiro. É bem verdade também que tem muita coisa de graça. Isso é muito legal naquela cidade. Mas você acaba sempre gastando dinheiro e quando você ganha um pouquinho mais de dinheiro você acaba virando consumista e acaba comprando roupa e querendo comer as coisas e querendo gastar dinheiro porque a cidade te envolve. Então, tem também esse lado que quando você ganha dinheiro você gasta. Então, é uma relação de amor e ódio. Todo mundo sempre brinca, todas as nacionalidades que moram lá sempre brincam que Nova York quem mora lá tem uma relação de amor e ódio. Por exemplo, ratos na casa. Eu tive ratos na minha casa nesse vídeo aqui. São situações que acontecem só em Nova York. Aqui no Rio de Janeiro não existe esse problema e você ter um rato na sua casa é um problema muito grande. E a verdade é uma coisa assim você ama a cidade porque tem uns detalhes das estações que vão mudando da árvore que fica amarela no Central Park e da neve quando cai que é linda e você só vê gente linda na rua, é verdade. Só gente linda na rua. Todo mundo parece modelo, todo mundo bem vestido. Claro que também tem a galera bêbada, tem os mendigos, tem briga. Tem de tudo, aquela cidade é uma loucura, é uma loucura para o bem e para o mal. Ai, meu Deus. Eu estou até com saudades. E aí o seguinte, por ser a cidade que é o centro do mundo, que tem todas as oportunidades, que você pode enriquecer lá, você pode abrir seu negócio, você tem sim muitas chances de crescer em Nova York se você for disposição, se você for bom no que você faz. Muita disposição mesmo, bota disposição nisso, porque o que eu conheço de gente que vai para lá e volta não está no gibi. porque é muito difícil você se virar, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, crescer na sua profissão. Mas se tem um lugar no mundo que é para fazer isso, é Nova York. Então, cara, é um lugar mesmo para se ir. Se joguem, vão para Nova York, mas eu vou contar, vou continuar contando porque eu voltei. Então, por ser uma cidade que tem muito dinheiro, o centro do capitalismo, os Estados Unidos, Nova York, é o capitalismo em pessoa, tudo tem a ver com dinheiro. Então, as suas amizades muitas vezes vão ter a ver com dinheiro, as pessoas são interesseiras, as pessoas querem saber quem é você, se você está crescendo na sua profissão, se você não está, o que você pode oferecer para elas naquele momento. Mesmo que seja a mínima das coisas, apresentá-las a alguém ou convidar para um churrasco ou alguma coisa, eu acho que as relações lá são bem superficiais. Eventualmente, você consegue fazer algumas amizades verdadeiras, claro, mas isso também é cansativo, essa questão do dinheiro. As relações no trabalho também são superficiais, ninguém se expõe muito, as pessoas inventam muito história, contam muito história, é como querem ser vistas, sabe? Então, é muita mentira, é muito superficial, é muito fake. A sociedade americana toda, como um todo, é muito fake, mais do que europeia, por exemplo, portuguesa, os portugueses, os franceses não são tão fake, os americanos são os reis do fake. E isso é a principal coisa também que me fez voltar. Eu não gosto, não gosto da cultura americana, não só essa questão do dinheiro em excesso de ser falso, mas outras questões que eu posso até falar em outro vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre as questões americanas. Às vezes você vê até situações entre família que tem uma relação com o dinheiro, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu fiquei assim inacreditável é que é quase uma regra que quando você pede uma mulher em casamento nos Estados Unidos, você tem que dar um anel que custe o dobro do seu salário. É como se fosse uma regra, uma regra, tipo, cultural. Só que é uma regra cultural que mexe com o dinheiro da pessoa, que mexe, sabe, quanto é o anel que você está dando, se você não me der um anel X, você não me ama. Imagina que não sejam todas as pessoas que façam isso, mas só de existir essa cultura para mim já demonstra o quanto os caras lá estão malucos. Uma outra questão que muita gente acha que os Estados Unidos é excelente é a saúde, educação, etc, etc. Isso com certeza em comparação ao Brasil é muito melhor, porém a saúde, principalmente em Nova York, não é bem assim que a banda toca. Para você ter direito à saúde de graça, você tem que ganhar um salário muito baixo. Se você ganhar um salário muito baixo, realmente não vale nem a pena você estar lá, você não vai ter uma vida legal. é tipo, sei lá, 30 mil dólares por ano. Entendeu? Em Nova York, com esse dinheiro, você vive muito, 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 muito mal. A escola, a mesma coisa, as escolas públicas de Nova York não são muito boas. Então, isso se aplica dependendo do estado da cidade e eu acho que até essa questão de educação nos Estados Unidos já mudou muito da ideia que pelo menos eu tinha da década de 90, como era os Estados Unidos ou até antes, década de 80, 70, que os Estados Unidos tinham um outro perfil, mudou rapidamente com o capitalismo essa questão de saúde e educação nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, tinha plano de saúde, eu pagava uma fortuna de plano de saúde e depois, quando você ia no médico, isso é uma questão até a ser tratada também, você ainda pagava, além do plano de saúde, você pagava. Muito duro, a saúde lá em Nova York é muito estranha, você não consegue nem entender o que está acontecendo, ninguém entende o que está acontecendo, o sistema é completamente zoneado e pouca gente sabe disso. O estado de Nova York, por ser Nova York, você inclusive paga mais imposto do que nos outros estados porque você mora em Nova York. Ou seja, lá é tudo, vai pagando, vai pagando, o contador é mais caro, tudo é mais caro, tudo é mais caro, você vai ficando pobre a cada vírgula. Bom, resumo de tudo, no final das contas é que eu não estava me sentindo peixe fora d'água por todos esses motivos, estava infeliz e apesar de eu ter o green card, que eu não casei com ninguém para ter, eu consegui através do meu trabalho, eu volto para lá de tempos em tempos para trabalhar e porque eu tenho o green card. Não descarto a necessidade de ter que voltar para lá em algum momento, mas eu gostei de ficar aqui. E aconteceram dois fatores enormes na minha vida que fecharam o caixão. Primeiro, nasceu a minha filha, que é americana, ela nasceu lá e que eu queria que ela fosse criada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como eu fui criado, com todos os prós e os contras, a maluquice que eu amo, perto da minha família, perto dos meus amigos, perto do que eu acredito que é a natureza, um pouco mais de natureza, eventualmente eu quero ir para outro lugar com mais natureza do que o Rio de Janeiro, mas eu amo muito o Rio de Janeiro com todas as coisas ruins que tem aqui também. E a segunda coisa que eu resolvi dar um passo adiante e me dedicar 100% à minha carreira de ator e não mais à carreira de modelo. Então, voltei para o Brasil porque como ator lá, por todos os fatores, por ser imigrante, a barreira da linguagem, que eu falo bem inglês, mas eu tenho sotaque, o mercado de lá ser diferente, as pessoas serão diferentes, eu, enfim, eu queria fazer arte aqui no Brasil. Então, voltei para cá principalmente por esses dois motivos, aliados a todos aqueles outros que já estavam me deixando cansado. Para quem acha que eu falei muito nesse vídeo, reclamei muito, eu fiz também um vídeo falando coisas boas de Nova York, que eu vou botar aqui. E, se você gostou desse vídeo, comenta aí que gostou porque eu posso até pensar em mais coisas que eu não gosto, sobre mais situações, se alguém tiver alguma curiosidade de situações sobre Nova York, eu vou ter o maior prazer em falar porque eu gosto de falar e eu adoro observar essas coisas, saber como as pessoas pensam e aprender e falar das minhas experiências. Eu queria falar mais sobre minhas experiências em Nova York, aliás, eu vou falar sobre outros assuntos meus, então, se vocês querem saber de alguma coisa específica, por favor, comenta aí, eu posso fazer um outro vídeo, número dois, falando por que eu voltei ao Brasil, coisas ruins de Nova York, coisas boas de Nova York, contar algum detalhe sobre as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas de Nova York, vou pensar nos vídeos nesse estilo. Obrigado, tchau.